Eu tô falando bastante com vocês sobre estudar e que saudade da época da faculdade. Aliás, que saudade de sair, ir pro campus, encontrar e abraçar colegas e professores. Você deve estar pensando, pois é, justo na minha vez de viver os melhores anos da minha vida, o mundo vira de pernas pro ar. E se eu te disser que dá sim pra você sair na frente e começar a sua graduação já, na segurança da sua casa, conhecendo a sua turma, fazendo amizades pra vida toda, estudando numa moderna plataforma online até que tudo isso passe. Na FMU, quem pensa lá na frente, começa agora a sua trajetória de conquista. Nossa, bateu saudade. Acho que vou ligar pras amigas da faculdade.